Fábio era feliz no Brasil trabalhando no que gostava. Mas cansado da vida das grandes capitais e preocupado com a insegurança e rumo do país, decide se mudar e começar uma vida nova em um novo lugar. Foram dois anos de pesquisas, economias e muito planejamento para poder se organizar e realizar o seu sonho. Decidiu pelo Canadá, um país que se mostrou mais receptivo para os imigrantes. Fábio visitou inúmeras agências e foi fácil encontrar diversas informações sobre as maiores cidades do país. Mas o Winnipeg chamou sua atenção por ser mais barata e atrativo. Foi onde encontrou muita dificuldade para obter informações. Mesmo assim, não hesitou e apostou suas fichas em Winnipeg. O desbravador Fábio chega em Winnipeg, com sua bagagem a certeza que fez a escolha certa e a firmeza para buscar seus sonhos e objetivos. Foi exatamente nesse momento que surgiu a ideia. Abrir uma agência para ajudar as outras pessoas que tivessem interesse em Winnipeg. A Realize Canadá nasceu da necessidade de poder ajudar aos outros. Passar informações reais, concretas e com segurança. Sem achômetro ou talvez. Com mais de 200 alunos, a Realize está no caminho certo. E temos que continuar com o foco no atendimento individualizado dos nossos clientes, sempre buscando o melhor resultado. Depois de muito estudar o processo, a Realize se torna especialista em Canadá. Com mais de 200 alunos, a Realize Canadá. Com mais de 200 alunos. 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 Legenda por Sônia Ruberti